Olá mamães, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Brandão e falo diretamente aqui do estúdio da Mega Justante Bebê. E hoje eu tenho um recado muito especial para você que é aqui do Rio de Janeiro. Gente, vai acontecer a nossa última feira do ano e para você que não conseguiu aproveitar as últimas edições, eu te convido a aproveitar essa, porque essa é para a final do ano. E já saiu a data para as mamães que sempre estão me perguntando, né? Vai acontecer do dia 15 a 20 de novembro aqui no Rio Centro e segunda, terça, quarta, quinta. Desculpa gente, quarta, quinta, sexta e sábado vai acontecer no horário de 14h às 22h e domingo e segunda no horário de 20h às 20h. Obrigada, Bruna. Então é isso gente, não deixem de participar da nossa feira Mega Justante Bebê, como eu sempre venho falando aqui. A Mega Justante Bebê faz muito jus ao nome dela, é mega, realmente, é uma feira enorme. E para você que ainda não conhece a feira Mega Justante Bebê, eu vou estar passando aqui agora um pouco da infraestrutura, o que vocês vão encontrar lá, tá? Para trazer todo o conforto como a idade para você, mamãe. Para você que é aquela mamãe que sempre está com vontade de ir no banheiro, que está com aquele barrigão e está nesse calor horroroso, né? E falar, Ingrid, 15 de novembro já começa aquele calor infernal. Eu não sei se eu vou conseguir nessa feira, porque eu já estou na fase final. Fica tranquila que lá na feira Mega Justante Bebê, vocês vão encontrar um banheiro maravilhoso, que é do Rio Centro, que é um banheiro bem grandão, que o próprio Rio Centro oferece. Bem espaçoso, sempre tem um profissional da limpeza lá, cuidando da manutenção e da limpeza. Do banheiro, do ambiente, então é bem confortável. O ambiente, gente, lá no Rio Centro é bem climatizado. A feira e os organizadores se importam muito em trazer todo o conforto e comodidade para você, a mamãe, fazer suas compras com tranquilidade, sem sofrer aquele calor, né? Que a gente com barrigão, gente, eu sei, é muito difícil. Mas lá vocês vão encontrar um ambiente bem gostoso. Fora que na Mega Justante Bebê vocês vão encontrar muita variedade, desde os produtos mais acessíveis, um boro, com preço bem legal, até os produtos mais sofisticados, um kit de higiene dourado, os doces, enfim, vocês vão encontrar muita coisa boa. E aí para as mamães que falaram, ah, Ingrid, eu já comprei toda a parte do enxoval, assim, de roupa, eu queria mais móveis, berços e carrinhos. Lá na Mega Justante Bebê a gente encontra mais de dois estandes de carrinhos, com bebê conforto, com... com... Ai, meu Deus. Moisés. Enfim, em variedades de carrinhos, de duas rodas, de três rodas, enfim, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam. Fora também que nós temos vários estandes de imóveis, que você pode encontrar o berço do seu bebê, você pode encontrar guarda-roupa, cômoda, poltrona de amamentação, enfim, muita coisa boa. Então, gente, não deixem de ir na feira, porque a feira está arrasando. Os organizadores fizeram a feira para bombar agora no final do ano. Então, convido todos vocês a estarem participando conosco. E para você que está gestante... E para você que está gestante, eu tenho um recado muito especial. Se você nunca foi na feira, assim que você chegar na feira, você vai se direcionar ao Cadastro dos Sonhos, do Quarto dos Sonhos. Vai ter o cadastro lá para o Quarto dos Sonhos. E assim que vocês chegarem lá, é só fazer o cadastro de vocês. Vocês vão preencher o cupom, vão colocar na urna. E no último dia de feira, às 19 horas, continua sendo às 19, Bruno? Às 19 horas, na segunda-feira. Às 19 horas, na segunda-feira, que é o último dia de feira, a gente vai fazer o sorteio do Quarto dos Sonhos. E a mamãe sortuda, com certeza, vai faturar aquele quarto maravilhoso que, tradicionalmente, toda feira, ela sorteia. Que vem berço, cômoda, vem tapete, kit higiene, colchão e muitas outras coisas que vocês podem conferir lá, que o quarto vai estar montadinho, tá bom? Antes de eu começar a live agora e trazer uma super novidade para vocês, eu queria falar para vocês que a gente vai ter um sorteio agora na live. Para as mamães que estiverem ao vivo aqui comigo, a gente vai falar sobre o parto. Mas antes disso, eu queria falar para você ficar ligadinha até o final da live comigo, porque a gente vai ter o sorteio aqui de cinco pacotes de lenço umidestido da Pampas. E daqui a pouco, lá para o finalzinho da live, a gente vai colocar aqui o link. É só você se cadastrar, marcar seus amigos e compartilhar no seu Facebook, que vocês vão estar podendo participar, tá bom? Mas antes disso, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que veio trazer um recado bem legal para vocês, que é o Dr. Luiz. Tudo bom, Dr. Luiz? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. E o Dr. Luiz, a gente vai trazer uma super novidade para você, mamãe. Dr. Luiz, conta para a gente o que você vai levar lá para a feira, onde as mamães vão poder usufruir do seu serviço. Usufruir. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Dr. Luiz Abogla. Eu sou o responsável pela Dimesh, que já participando da feira este ano, com aquela novidade do rostinho do seu bebê. E, mais uma vez, estaremos nesta feira com um equipamento de última geração para que você consiga realmente ter a noção do rostinho do seu bebê quando ele nascer. A imagem é uma imagem muito real, muito próxima de quando o seu bebê nascer. A Dimesh é uma empresa que já está no mercado há muitos anos e ela tem um grande interesse de participar dessa mega feira gestante do bebê, que realmente é maravilhosa. É muito gratificante para todas as mamães. Então, mamães, não deixem de ir, porque nós estaremos lá e vamos fazer a foto do rostinho do seu bebê. Não esqueçam que a idade gestacional é de 27 a 30 semanas. Não pode ser nem menos e nem mais do que isso, porque poderá haver dificuldade para ver o rostinho do neném. Então, as mamães que estiverem de 27 a 30 semanas, podem comparecer lá na nossa estante, que vai estar lá, e a gente vai fazer a foto do neném. Se possível, fazer a foto do sexo também. Já estão perguntando o valor. O preço será de R$ 80,00 para pagamento em dinheiro ou débito com o cartão de crédito. Não haverá crédito. Só débito. Só débito e dinheiro, gente. Só débito e dinheiro, por favor. Tá bom? E é importante lembrar que o Dr. Luiz já fez esse trabalho lá dentro da Feira Mega Gestante Bebê e foi um sucesso. Né, Dr. Luiz? A gente lotava todos os dias. As mães saíam sempre muito satisfeitas. Filas. Filas e filas. Inclusive, a gente fez um vídeo lá dentro, né? Para que as mamães pudessem participar e ver um pouquinho como funciona. Então, a gente tem esse vídeo disponível aqui nas nossas redes sociais. E o Dr. Luiz foi muito simpático. Recebeu as mães maravilhosamente bem. Todo mundo elogiou esse serviço. Então, é bem importante agradecer, né? Vai poder estar aqui. Então, se você é uma mãe e ainda está nessa idade estacional e ainda não fez essa ultra, essa ultra custa muito caro lá fora. Vou falar aqui, tá, Dr. Luiz? Porque as pessoas precisam saber que realmente o serviço está uma parceria com a Mega, né? Você está colocando um preço bem bacana. Então, é para as mamães realmente não deixar de ir. Essa oportunidade, gente, só na Mega Gestante Bebê. Vocês não vão encontrar em feira nenhuma. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Só na Mega Gestante Bebê. Então, se você aí estava procurando algum motivo para ir e falar, Ingrid, eu já comprei tudo, não quero não. Vai na Mega Gestante Bebê que está valendo a pena pela ultra também, né? Porque a ultra está maravilhosa. E quer falar alguma coisa, Dr. Luiz? E também quero dizer que haverá uma promoção. A gente vai dar um brinde para todas as gestantes que estiverem na Mega Feira e será um exame grátis, completo, na clínica em Campo Grande. Gente, que legal! Sortear uma por dia. São seis. E será totalmente grátis o exame lá em Campo Grande. Um exame completo. A idade é estacionar novamente. Nós estamos em dúvida. De sete a trinta semanas. Gente, olha, o doutor está falando que é de vinte e sete a trinta semanas e lembrando que todo dia vai ter um sorteio para o exame completo, é isso? Sim. Lá na clínica do doutor, que é de Mespe, né? De Mespe, em Campo Grande. Em Campo Grande. Então, não deixem de participar da feira. A feira está vindo com muito carinho com essa proposta para vocês, mamães. O Bruno que está aqui com a gente, que é o diretor da feira, junto com o seu Luiz, eles entraram agora para dar essa grande notícia para vocês. Eles chegaram agora correndo para que vocês não pudessem perder essa grande notícia. Eles negociaram. A gente conseguiu esse preço maravilhoso, que é um preço mesmo de pai para filho, né? Sim, com certeza. Então, foi negociado agora. E aí o Bruno veio trazer essa notícia para vocês e falou, Ingrid, calma, vamos colocar o doutor Luiz na live para contar para as mamães essa grande novidade. Então, como eu falei, e volto a repetir, se você ainda não sabe mais ou menos o valor da minha época, doutor, vou falar aqui. Me cobraram, não sei se é um tiado para fazer uma outra dessa. E eu achei, assim, surreal e às vezes é muito inacessível para as pessoas, né? Hoje pode estar um pouquinho mais barato, mas vamos combinar aqui o preço da Feira Mega Gestante Bebê está bem diferenciado, né? E nós estaremos nós. Eu estarei minha filha, doutora Alana, que também é a toa. Que é maravilhosa, gente. Ela é um amor. As mamães ficaram super satisfeitas na última feira, ficaram me agradecendo e perguntaram, inclusive, cadê o doutor Luiz? Ele vai estar em todas. Então, foi até uma requisição das próprias mamães. Acredito que por isso até que o Bruno venha entrar em contato com você e você com o Bruno, porque realmente bombou, gente. Estou falando a grosso modo agora. Bombou. A outra foi maravilhosa. Então, quero te agradecer, doutor Luiz, por dar essa oportunidade para as mamães agora que já estão nessa idade gestacional. Muita gente perdeu porque não estava na idade gestacional. Então, quero... A gente fica perguntando da parceria. A gente está pensando na parceria aí. Sim. Para o ano que vem. Para o ano que vem também. Com certeza. Fazer uma parceria aí. Quem sabe a semana que vem ou essa semana tirar a equipe da idade. Olha isso, gente. O Bruno, vem cá, Bruno. Fala. O Bruno está falando. Vem, Bruno. O Bruno está falando que tem a nossa idade. Vem aqui, Bruno. Rapidinho. O Bruno, para quem não conhece, é o diretor da nossa feira. Ele que organiza tudo com muito carinho para vocês junto com a equipe. Boa tarde, todo mundo. E conta, Bruno. Deve ter mais novidades agora? Nós estamos em algumas negociações. De repente, essa semana ainda tem algumas novidades. Aguardem aí. Pode ser que nós tenhamos novidades. Mas o ano que vem a tendência é uma parceria longa para o ano que vem para as mamães que não podem nessa feira. Na próxima feira, estaremos com uma parceria bem forte com o doutor Luiz para esse tipo de exame lá na feira. E mais algumas outras coisas aí que estão para vir. Tá bom? E fala na feira de novo direitinho que eu me enrolei na hora de falar a data e diz da feira. Gente, o Bruno vai falar com precisão. Ela tem hoje comigo quase duas horas e veio falar errado aqui. Mas o Bruno vai falar direitinho. Faça a data e o horário da feira. Quarta, quinta-feira inicia no dia 15 que é um feriado, né? Às duas horas da tarde. Às 14 horas termina às 22. Então, quarta, quinta, sexta, sábado das 14 às 22. No domingo e na segunda de meio-dia às 8, de 12 às 20. Sendo que na segunda também é feriado, mas vai ser um pouco mais cedo de 12 às 20. E às 19 horas na segunda-feira sorteio do quarto dos sonhos. Então, não deixe de aparecer. Essa é a última feira do ano, muito importante. Não esqueça dos benefícios que a feira traz, comodidade, sala de amamentação. Tem duas salas de amamentação para uma manhã alimentar o bebê, fraudário, guarda-volumes, o ambiente climatizado. Então, não tem problema do calor aí que já falou. Eu esqueci de falar uma coisa que você pode lembrar agora. Para quem já está na fase da papinha, a gente tem um espaço lá para o micro-ondas? Tem, na sala de amamentação tem um espaço cadeia confortável, micro-ondas. Essa edição vai ter parquinha, alguma coisa? Não, ainda não está. Não está fechado. Ainda não está, é. E também, daqui a pouco as promoções, a André vai lançar aí, a Mona Lisa algumas promoções também. Já tem na página algumas, estão chegando outras. Então, fica ligado no nosso Facebook e Instagram. Tem muita novidade para ele. que é legal ainda essa semana para poder surgir. E em breve as promoções da Venanço. É verdade. Que também já está para subir na nossa página. Então, é isso. Obrigada, Bruno. Obrigada, doutor. Obrigada a vocês dois. Gente, pede para o Bruno. O Bruno que arranja todas as promoções lá. Viu, Bruno? Abraço a vocês. Tchau, doutor. Obrigada também. Obrigada a vocês. Então, é isso. Mamães, está vendo? Muita coisa boa acontecendo por aí. O doutor já veio aqui falar. O Bruno também que ainda vai ter mais novidades para a gente. Então, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre os tipos de parto do parto normal e cesariana. E segura na live que a gente vai ter sorteio e tem outra coisa que vai vir no programa. Gente, quarta-feriada às 14 horas. O Bruno está lendo aqui algumas perguntas e falou que tem uma mamãe que está com dúvida. Então, quarta-feira, feriada às 14 horas. No início, eu comecei falando segunda porque a gente tem uma data que geralmente começa numa terça-feira-feira. Enfim, e aí eu me enrolei um pouco aqui, mas o Bruno já são as dúvidas, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vale o que o Bruno falou. Na segunda-feira, no dia 20, o Bruno falou que a gente divulga a data da próxima-feira. Tá bom? Tchau, doutor. Tchau, Bruno. Obrigada. E vamos lá, mamães. Vamos falar um pouquinho sobre partos. Partos cesariano normal. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu sei que é um assunto muito polêmico e eu gostaria muito de deixar claro aqui para todas as mamães que o que eu vier a falar aqui é uma experiência que eu vivi, é uma experiência que deu certo comigo e eu não sei se pode dar certo com você. Lembrando que cada parto é um parto, cada corpo responde de uma maneira, então é bem importante que a gente triste que tudo que eu falar aqui não é lei, é simplesmente uma maneira de eu contar e passar a minha experiência para vocês e falar na minha opinião o que eu achei melhor. Tá bom? Então assim, não existe a Ingrid cesariana normal ou o parto é melhor? O que é melhor? O cesariana é melhor ou o normal é melhor? Gente, isso cabe em muitas condições de saúde e preferência de cada mamãe. O que eu vou passar aqui é a minha experiência. Tá bom? Porque eu posso começar a falar aqui e te induzir a fazer um parto que talvez você não queira. Só que não é essa a minha intenção. A minha intenção é relatar o que eu vivi e passar para vocês um pouco da minha experiência que já viveu as duas coisas. Tanto normal quanto cesariana. Tá legal? Então vamos lá. Gente, toda vez que a gente fala sobre parto é importante a gente entender que o parto normal ele já é um parto normal. Ele já diz o nome. Normal. Da natureza. É uma coisa que sempre existiu, né? desde os tempos passados que as pessoas fazem um parto normal onde o corpo mesmo ele te avisa o momento certo a bolsa estoura e você vai ter o seu bebezinho normalmente. Falando de parto normal a gente pode dizer que por ele ser um parto da natureza normal assim que você tem o seu filho existe uma compreensão a própria vagina da mãe ela comprime ali, né? O corpinho da criança e ali a gente já começa a criar uma série de bactérias, tá? Eu não estou falando como uma profissional porque eu não sou profissional da área mas ali a criança já começa a ter o primeiro sistema imunológico dela a imunidade dela quer dizer ela já começa ali com a imunidade dela e para a respiração da criança o normal também que aquela compreensão ajuda a criança já começar respirando melhor o parto não sei se é assim mais ou menos o termo que fala não mas é mais ou menos isso espero que vocês tenham entendido no parto cesariano a gente já pode falar que é um parto não é um parto né gente vamos combinar e vamos falar que é uma cirurgia até mesmo porque é considerado como cirurgia porque na mulher é cortado sete camadas para a gente chegar até o momento que o bebê vai nascer então naquele momento a criança já não passa por aquele processo onde já começa a pegar a primeira imunidade dela e nem passa por aquela série de bactérias positivas que ela precisa e de respiração também no primeiro momento então ele já muda um pouco para isso Ingrid mas por que você está falando isso então você está falando mal do cesárea e bem do normal ou não a cesariana na verdade desde as antiguidades ela só veio como uma opção uma sugestão caso o normal não desse certo nos dias de hoje a gente sabe que não é bem assim nos dias de hoje ela entrou como uma opção da mamãe ou até mesmo uma opção do médico que fala com a mulher para ter o cesariana independente dela ter uma condição física boa ou não de repente ela está perfeita para ter o normal mas eles indicam a cesariana e a mamãe também não quer sentir aquela dor por medo da dor por nenhum motivo eles quer ter o parto cesariano ok? então vamos lá eu trouxe até aqui gente os dados da Organização Mundial de Saúde que ela recomenda que somente 15% da população do Brasil tenha cesariana só que na verdade o nosso quadro atual hoje é de 45% das mulheres ela está perfeita e aí ela está perfeita